F-Defense, não perguntei o meu tempo. F-Defense, não perguntei o meu tempo. Estamos em altas rotinas, rotações rotativas, rotas alternativas, vibrações positivas. Isto sempre foi a minha life, isto nunca foi um game. Uma em cada mão disparo, tipo John Wayne. Boy, check a frame, eu nunca mudei de lane. Não confundas quem leva isto a sério com quem só quer frame. I'm still the same, man. Tantas divergências, só pensas que essas ações não trazem consequências. Falsas evidências, fakes, influências. Quando te rodeias de merda, começas a ter tendências para virar para o mesmo lado, rumar do mesmo barco, cantar do mesmo fado ou pintar do mesmo prato. Boy, já estou fardo, eu reflito, eu divago, eu escrevo, eu apago entre as paredes do meu quarto. Fora do mercado, mas tenho mercadoria. Versos com classe, invisto em sabedoria. Maria fiquem pão zelende, we gotta go. Maria fiquem pão zelende, so we 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 go. Eu queria eles que não quebram os vossos, partem-se tipo de ouça Pois quem não vejo todos os dias são os que me dão mais força Protect your neck, they go my back na sequela One phone call, aeroporto da Portela Direção de London, London, Kmartrex E ninguém vai à Apple, mas está tudo a comprar Macs No Donalds, no Bottles, para eu afogar-nos, choram-se Tanto álcool no meu sangue, até por cunhos, vida um modo Mensagem para quem não conhece, mesmo assim aponto ao dente São as manhãs em que eu acordo e digo que nunca mais bebo, eu percebo A frustração de quem não faz, falam em vez de fazer E eu estou a viver na paz, és que me faz E eu ganho, free for, happy for, happy for Garem rádios e slagos, tudo volta para o zoo Estou na rua a dar no duro, para ter o meu combo Fog MCs da moda, eu não pego esse bus Noite de chão, street bombing, só para aumentar o bus I feel so blessed, by my head so stressed And I smoke a lot of suits, porque essa vida não presta Não vês o beaty na festa, nos big a cara à toa Tropas pagam patrocínios, pois amigos, slag não é boa Acordo da tropa, onda leva até o flow Sonhos brilha, tipo o skunk, mas és mais escuro que o shampoo Sem divergências, limpo o rap do gaki Na street a dar a cara e a cagar de algo para ti A conta certa foi o perigo, vejo Rua mais a minha topa, igual a gita ao fim do mês Chips falam, põem reais meus adrejos Mas minhas tropas estão tão firmes, tipo eu penetrar o teu game yeah E aí E aí E aí